É o Black Week da Cialuz, de 16 a 28 de novembro, todo showroom com 50% de desconto. Tudo pela metade do preço. Iluminação, móveis, decoração, tudo metade do preço. Olha só! Olha essa peça, gente, super moderna, descolada, de R$ 2,77 por R$ 1.338. E pra quem gosta daquele estilo bem moderno, olha esse pendente, de R$ 1.397 por R$ 698. É uma joia pra brilhantar a sua casa, de R$ 5,886 por R$ 2,943. Olha isso! Tudo isso é pra você na Avenida Presidente Vargas 866. É o Black Week Cialuz, de 16 a 28 de novembro. Cialuz pra você!